Sabemos que o Supremo Tribunal Federal, na maioria dos seus super-ministros, estão lá todos os dias trabalhando para a perpetuação do crime organizado no poder do país Brasil. Saiu um artigo na revista Veja, evidenciando sob a luz da lei, os nove motivos pelos quais o ministro do Supremo Tribunal Federal deve perder seu cargo. Como é conteúdo para assinantes, vou replicar aqui mais uma vez no áudio para vocês. Estamos falando aqui do ministro Gilmar Mendes. Primeiro, Gilmar telefonou espontaneamente para Silval Barbosa, ex-governador do Mato Grosso, horas antes preso em flagrante na Operação Aratati, hipotecando-lhe solidariedade e prometendo interceder a seu favor junto ao ministro Toffoli, que relatava o inquérito. Silval é, nas palavras do ministro Fux, o protagonista de uma delação monstruosa. Segundo, Gilmar votou contra a prisão do secretário da Casa Civil e da Fazenda deste mesmo ex-governador, Éder de Moraes Dias. Segundo a Polícia Federal, foi o principal operador do esquema de corrupção descoberto na Ararat. Terceiro, Gilmar teve inúmeros encontros privados com o presidente Michel Temer, fora da agenda oficial, alegando velha amizade e, ainda assim, com voto de Minerva no TSE. Absolveu a chapa Dilma Temer de abuso de poder político e econômico na última campanha, de maneira a preservar o mandato do amigo. Nesse processo, a ex-mulher de Gilmar, Samanta Ribeiro Melher Plug, emitiu parecer favorável a Temer, que depois viria nomeá-la conselheira da Itaipu Binacional, sem contar que o presidente ainda tornou o primo de Gilmar, Francisval Dias Mendes, diretor da Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Quarto, Gilmar, agindo como verdadeiro soldado do PSDB, a despeito de ser o relator de quatro entre nove inquéritos contra Aécio Neves, aceitou o pedido deste para convencer o senador Flecha Ribeiro a seguir determinada orientação no tocante a projeto de lei de abuso de autoridade. Quinto, Gilmar, desprezando o fato de que sua atual mulher trabalha no escritório que defendia os interesses do notório Iq Batista, mandou libertá-lo da prisão. Sexto, Gilmar, por três vezes, livrou do cárcere Jacó Barata Filho, milionário do setor de transporte do Rio de Janeiro, cuja filha casou com o sobrinho de Guilmar Mendes, mulher do ministro. Mais, Francisco Feitós, irmão de Guilmar, é sócio de Barata. Sétimo, Gilmar mandou soltar o ex-presidente da Federação de Empresas de Transporte e Passageiros do Rio, Lélis Marcos Teixeira, como Barata, cliente do escritório de advocacia integrado pela esforça do ministro. Oitavo, Gilmar votou no processo de anulação da delação premiada dos proprietários do grupo JIF, a despeito de a JBS haver patrocinado com 2,1 milhões eventos do IDP, Instituto de Direito Público, empresa do qual o ministro é sócio. Nono, Gilmar determinou a soltura do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, José Riva, conhecido como o rei da ficha suja no Brasil, que foi defendido por Rodrigo Mudrovitch, não só professor do IDP, mas também advogado no ministro em outra causa. Nos episódios expostos, Gilmar julgou, e pior, beneficiou quem não poderia julgar, quando era, ao menos, manifestamente suspeito. Gilmar, sem qualquer pejo, exerceu atividade político-partidária. Gilmar, enfim, procedeu de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Por isso, pedimos impedimento desse cidadão de suas funções imediatamente. Compartilhe este áudio, eu sou o comendador Leandro Antônio Cimino, hoje é 18 de março de 2019.